Queridos amigos, sou Maria. Saúdo-vos a todos e estou feliz por vos ver aqui. Saiba que amamos você e saiba que existem guias espirituais ao seu redor e são como velhos amigos. Do nosso ponto de vista, você está apenas um piscar de olhos. Mas para você, o mundo espiritual parece tão distante e é a razão pela qual muitas vezes você duvida de si mesmo e hesita em acreditar na voz da sua intuição. No dia a dia, você fica absorvido pelas atividades do dia e pelas pessoas e situações que chamam sua atenção. E então você vacila. As impressões sensoriais podem privá-lo da visão da sua realidade interior, da sua dimensão interior. Além disso, você foi treinado para pensar demais, para reunir e organizar informações do seu ambiente com a mente e, a partir daí, responder ao mundo. Mas as dimensões do mundo espiritual, que de fato atravessa você e do qual você também faz parte, estão literalmente muito próximas quando você sabe entrar nele. Na verdade, entrar no mundo interior significa afastar-se do mundo exterior e tornar-se totalmente ancorado no corpo e nos sentimentos. Sua intuição e seu corpo são dois caminhos, duas pontes, por assim dizer, que permitem que você se volte para dentro. Se você entrar conscientemente em seu corpo, isso lhe proporcionará uma maneira de se aproximar do que há de espiritual dentro de você. Você então literalmente deixa de lado o mundo exterior, aquele mundo dos sentidos. o mundo das multidões e do barulho ao seu redor. E você se torna consciente, mais uma vez, de você mesmo. Conectar-se com o seu corpo aumenta a sua consciência. Então faça isso agora. Conectar-se com a consciência da cabeça ao longo das costas e das pernas e desça até a terra. Conectar-se com a consciência do corpo. Esteja completamente presente e consciente apenas de você mesmo e deixe de lado todo o resto. Sinta a presença viva dentro do seu corpo e respire fundo pelo abdômen. Depois faremos uma viagem interior que o aproxima do espiritual. Imagine que você está em uma floresta. Você anda até lá com uma criança em cada mão. À sua esquerda está uma menina e à sua direita está um menino. Você está andando pela floresta e sente que há algum lugar onde você precisa estar. Uma certa urgência em você ir em busca. Você tem a sensação de que a própria floresta lhe dá pistas. Então você procura caminhos ou espaços abertos que o guiem no caminho. Embora não tenha certeza de onde fica. Mas você tem a sensação de que há algo que precisa ser concluído. As crianças que estão ao seu lado não estão dispostas a continuar a sua busca. Curve-se na direção deles por um momento. Para tentar entender o que estão expressando. A sua esquerda está uma garota que está com medo. Ela está relutante em ser levada por todos esses caminhos desconhecidos. Ela agarra sua mão. E pede para você ficar aqui. Onde é seguro para ela. Ela implora para ficar aqui. E quer que vivamos nesse lugar. Onde estamos agora. Ela diz que sabemos o que temos agora. E que aqui é bom. A garota representa o medo em você. A floresta está bem. Na verdade é uma floresta linda. Mas você ainda sente que falta alguma coisa. Você sabe que existe um lugar. Um país se desejar. Onde você sabe que se encaixará melhor. Onde sua natureza pode se manifestar mais. E o meio ambiente é mais vivificante. Portanto, você se sente em conflito interior. Por causa desse medo. Porque sabe que está em uma jornada interior. Para esse novo país. Você então olha para o garotinho à sua direita. Ele fica ali com a testa franzida. E parece irritado. E diz. Nem pense em ir para lá. Eu não confio nisso. O garotinho está em alerta aos perigos. E pensa que você não é confiável. E é tolo por realmente perseguir algo. Cujo resultado você não sabe. Ele quer retê-lo e lhe diz enfaticamente para ficar aqui. Observe sua atitude em relação a essas duas crianças. Você os acha pesados ou irritantes? Ou acha que deveria ajudá-los de qualquer maneira? Porque eles pertencem a você? Na verdade, não é possível entrar no novo país que procuramos sem levar essas duas crianças consigo. Porque não podemos chegar lá sozinhos. Estranhamente, você precisa dessas crianças para encontrar aquela terra. Então, você se senta e olha diretamente para as crianças. Você primeiro olha para a menina. E pode ver o medo em seus olhos quando ela diz. Tenho medo do desconhecido na floresta. Da escuridão. Dos animais selvagens. Olhe profundamente nos olhos dela e diga-lhe. Eu sou sua direção e seu guia. Confie em mim. Veja se você consegue transferir esse sentimento positivo para ela. Para que ela se amoleça um pouco. Observe a linguagem corporal dela. E pergunte o que ela precisa de você. Para confiar em você. Dê a ela essa confiança. E deixe-a tranquila. Diga a ela que ela sempre pode pedir conselhos a você. E que você a protegerá. E que a ama incondicionalmente. Veja como um lampejo de entusiasmo. E uma nova confiança. Aparece naquela garota. Agora a mão dela está calmamente na sua. Agora volte-se para o menino. O menino está com raiva. E por seus motivos, profundamente chateado. O menino representa a armadura que você construiu. A resistência contra a confiança na vida. O menino diz. Não vou permitir mais danos para nós. Eu protegerei você contra isso. Então você deve ouvir o que eu lhe digo. Quero protegê-lo contra mais lesões. Contra mais dor. Você já teve dor suficiente em sua vida. Eu vou cuidar e defender você. Vamos ficar aqui e não continuar procurando mais. É seguro aqui. E você pode construir um lugar seguro aqui. Ou encontrar uma caverna onde possamos nos esconder. Você sente uma certa tristeza em seu coração por esse garoto. Porque ele tem boas intenções. Ele quer ajudá-lo. E aliviar a sua dor. E evitar qualquer recorrência da dor. Mas o que ele está realmente fazendo. É impedir você de qualquer nova felicidade. De uma profunda conexão. E abertura para a vida. O menino representa sua resistência contra a vida. E sua atitude defensiva. Veja se você consegue alcançá-lo. Conectar-se com ele. Através dos seus olhos. Ou de alguma outra forma. Diga a ele que você entende. Porque ele está tão bravo. Nunca ficou claro para ele. Porque ele teve que passar por certos traumas em sua vida. E porque essas coisas surgiram em seu caminho. Ele está respondendo a dor em si mesmo. Que não entende. Em você. Há um conhecimento. Um sentimento de que essa dor teve um motivo. E fez parte do seu caminho. Este é um conhecimento que não é necessário transmitir em palavras. Mas puramente como sentimento. Tente transmitir esse conhecimento ao menino. Através de seu olhar. Ou de seu semblante. É a sensação de que você está em uma jornada muito longa. E de que tudo é uma peça do quebra-cabeça. E devemos continuar a confiar no fluxo da vida. E ele trará coisas novas. E que a dor antiga desaparecerá. Se permanecemos abertos. Veja se os músculos do corpo do menino começam a relaxar um pouco. Quando você coloca a mão no ombro dele. Talvez você possa sentir que uma grande tristeza vive neste menino. Uma tristeza pelo que uma vez foi. E agora foi perdido. E então diga ao menino. Precisamos de você. Eu e a garota ao meu lado. Precisamos de você. Sua força vital. Sua paixão. São necessárias para realizar nossa jornada. Portanto, ouse deixar a paixão fluir novamente. Ouse entrar no novo. Pois sua coragem e seu comprometimento. São essenciais para esta jornada. Aí vocês três vão juntos. E as crianças se transformam e ficam como crianças deveriam ser. Alegres. Espirituosas. E cheias de aventura. Eles não se preocupam com o dia depois de amanhã. E com o que está por vir. Eles confiam no presente. E agora você se permite ser conduzido pelas crianças. E as deixa livres para brincar. Em algum momento. Você se depara com uma abertura na floresta. Onde começa uma nova paisagem. Parece que as plantas, as árvores e os animais têm mais brilho. A paisagem parece convidar e acolher você. Então você entra neste país verde. Você sente uma leveza e tranquilidade descer sobre você. E cruzar a fronteira entre aquela velha floresta e o novo país. E as crianças estão dançando ao seu lado e correndo para a nova terra. Você se sente em casa aqui. Você se sente em casa aqui. Você se sente livre. Seus passos são leves. E você respira uma energia. Que não é deste mundo. Você sente a fusão deste lugar espiritual com o terreno. Eles não estão divorciados um do outro. Existe um lugar na terra para você. Figurativamente e literalmente. Um lugar físico que também é espiritual. Onde você pode experimentar o espiritual e o terreno unidos. Corra por ali um pouco. Sente-se. Ou deite-se na grama. Sinta o sol na sua pele. E a vida ao seu redor. Os pássaros. Os insetos. Os animais. As flores. Tudo vive no agora. As crianças brincam e dançam. Quando chega a hora certa. Você pede que venham até você. Quando eles estão sentados com você. Você pergunta a menina. Pela primeira vez. O que é importante para mim agora. Na minha vida na terra. Dê-me uma mensagem ou um sentimento. O que é importante para mim agora. Deixe a garota lhe contar. Com um olhar. Uma palavra. Ou um gesto. Sinta também como ela o encoraja. Como ela agora se tornou uma espécie de guia para você. Enquanto antes era o contrário. Em seguida. Volte-se para o menino. E permita que ele lhe diga. O que considere importante para você. Existe algo que você pode fazer por si mesmo. Algo que o apoie. Pergunte a ele o que é importante para ele. Depois agradeça as crianças. E as deixe-as brincar novamente. Volte para si mesmo. Em silêncio. Para o presente. E saiba que você sempre pode fazer essa jornada interior. Afastando-se da vida diária. E daquilo que o ocupa tanto que faz com que você perca a conexão consigo mesmo. Quando algo em você se sentir desconfortável. Será porque há crianças ao seu redor. Que querem resistir. E lhes dizem que você não precisa mudar nada. Que você precisa continuar trabalhando. E se adaptando à situação. Essas são as vozes do medo e da desconfiança. Simbolizadas pela menina e pelo menino. Mas são precisamente esses filhos. Essas emoções. Que fazem com que você mergulhe mais profundamente em si mesmo. Quando ousa ser seu próprio guia. É resolvendo e liberando essas emoções. Que uma realidade mais profunda vem à tona. Essas crianças têm uma mensagem valiosa para você. Então permita que elas falem. Se você tiver compaixão por suas emoções. Elas se transformarão na voz da sua intuição. O lastro pesado então cai. E as crianças começam a representar a sua natureza intuitiva. Faça esse trabalho interno regularmente. Se você não se sentir confortável em algumas situações. E com certas pessoas. Consulte as crianças que existem dentro de você. Deixe-os à vontade. E leve-os para aquele outro país. Onde você se sente em casa. E seguro. Esse é o lugar onde o terreno. E o espiritual. Se sobrepõem e se fundem. Nesse país. Você também poderá nos encontrar. E faremos tudo o que pudermos. Para incentivá-lo. A entrar continuamente em diálogo. Com as partes infantis dentro de você. Quanto mais você entra em diálogo interior consigo mesmo. Em paz e simplicidade. Mais a energia cósmica flui através de você. Você então fortalece a sua conexão com o que chama de mundo espiritual. O outro mundo. Esse mundo está aqui e agora. É uma parte tão forte de você. Quanto o seu corpo terreno. E seus cinco sentidos. É a intenção da sua alma. Que este outro mundo. Seja a base da sua vida. Aqui na terra. Porque ele dá direção a sua vida. Mostra a você. O que é realmente importante. Coloca sua confiança. Portanto em si mesmo. Ao entrar nessa direção interior. Seu guia aqui. São seus sentimentos. Seu conhecimento interior. Quando você entra na dimensão interior. Você precisa abandonar o que lhe foi ensinado. De como avaliar as coisas com a sua mente. De considerar apenas como real. O que você pode observar com os seus sentidos. É o seu conhecimento interior. Que lhe diz se algo é verdade e faz sentido para você. Confie nisso. É o que direciona o seu lado espiritual. Para estar mais presente na terra. Para que possa fluir. No seu dia a dia. Obrigado pela sua presença aqui. Nós te amamos. Amém. Amém. Amém.